E aí, galera do Esquinha, tô horrorosa, né? Acho que eu saindo agora do trabalho, trabalho até 12h30. Ela que me aguentou a semana todinha. Tem que ser meio que, ó, com o meu efeito. Ela furou minha orelha. Ela que me aguentou a semana todinha, não foi, Joana? Joana, o vestido tá bom? Joana, eu quero a sandália. Tudo eu pergunto pra ela, ela tá lindo, tá tudo, tá tudo. Mas eu não me conformo, mãe. Gente, agora eu vou almoçar, né? Bem rapidinho aqui, eu vou almoçar só um franguinho com arroz de grau e batata com a minha companheira e a minha garainha. E aí, agora eu tô indo lá na Josi fazer minhas unhas. Gente, aqui é a minha filhada, Lara Daphne. Ela adora São João também, né, Lara? Tu já viu a minha roupa? Sim. O que é que eu vou usar? Uma caçom. Vou ficar linda. Vai! Oi, gente. Já tô entrando no clima, né, escutando o Paixão Nordestina aqui dentro do carro. E eu tô chegando na casa do Victor Miyagi. Ele que vai fazer minha maquiagem e o meu cabelo. Eu não vejo a hora de estar toda pronta pra mostrar o resultado pra todos vocês. Gente, o Miyagi não sabe que eu tô filmando isso tudo. Vou mostrar pra vocês a recepção dele. Olha como é que ele me trata. Vou mostrar pra vocês, viu? Ninguém sabe como é que o Miyagi me trata. Eu pensei que é da zozinha, amorzinho. Olha aí pra vocês verem. Já acabei de chegar aqui no Miyagi. E eu vou apertar a campanha. Olha aqui como é que ele me trata. Quem é essa? Sou eu, amigo. Mulher entra logo, abre o marido, gente. O ficha é essa. Tá vendo, gente, como é que ele me trata, ó? Menina, a ficha tá caindo agora. Eu realmente não estava acreditando, mas chegou o momento, né? Então vou fazer meu rosto, meu amor, porque esse rostinho aqui, pra ser lançado desse jeito, não dá certo, né? Vou começar agora, Miyagi. Tu vai começar aqui horas? Eu quero aqui no posto. Vai pro YouTube, Miyagi. Miyagi, bota aí Beyoncé pra minha inspiração ficar melhor. Deixa meu anjo solto. Não tem ninguém perdendo meu anjo hoje, não. Ah! Meu amor, gente. Já tá aberto. Moura essa bicha lá, mas a para é Globo Repórter, né? Sarrabulho, né, Miyagi? Ela que vai fazer meu cabelo. Ela que reina. Ela que reina. Vocês vão conhecer a mais linda, Soraya Sarrabulho. Gente, ela tem a famosa Soraya Sarrabulho que vai fazer meu cabelo. De tornar o dedo no espia. Vamos voltar, né? Vamos voltar. Não, não, não. É a original, viu? Gente, vai começar agora minha maquiagem. E vai limpar minha pele. Né, amigo? Por que tem que limpar antes? Vida para com isso. Fê, é com o espia, é com o espia. É porque ele vai concorrer a Miss Beleza G e não quer aparecer assim. Ele vai botar a somar. Miyagi tá começando a higienizar minha pele pra começar a make. Então, daqui a pouquinho o resultado. Eita. Diário do tuberculônico. Por isso que ele está assim. Soraya não vai soltar esse prato não, mulher. Gente, eu já faço cabelo. Gente, eu já terminei a pele e o olho. Agora o Magno tá terminando hoje. Concluí o meu penteado, né? Onde que, Magno? A gente cai. Corque e rosca. É, se pula, né? Bom, gente, chegou um momento que, assim, eu estou muito feliz de fazer parte desse São João 2018. Principalmente sendo louca da toalilha, paixão da Argentina. Então, que esse São João vim, com muito amor, realizasse muito sucesso. Pronto, gente. Acabei de chegar aqui e daqui a pouquinho eu vou continuar no Ceálica. Pronto, gente. Pronto, gente. Acabei de chegar aqui e daqui a pouquinho eu vou começar no Ceálica. Legenda Adriana Zanotto